Ela tem 1,65 de altura, 60 de cintura, 90 de quadril, mas toda essa imagem desaparece quando a Panicat sobe no ringue. Quando é que começou a ter o interesse pelo esporte, pelo boxe? Faz pouco tempo, estou tentando ainda pegar muita coisa, não estou muito familiarizada ainda, mas já estou me divertindo bastante, bem legal. A Panicat vai desafiar as três meninas e o professor ainda, será que ela consegue? Vamos ver, Rogério, será que dá? Você acha que depois desse treino todo os homens vão se aproximar de você ou vão fugir? Você vai ficar com medo de apanhar, né? Agora você vai conhecer o perfil dos lutadores que vão desafiar a Panicat. Francine, 17 anos, 2 meses. Bibiana, 25 anos, luta 3 meses. Larissa, 19 anos e luta 7 meses. Adriano, 20 anos de treino. Agora que a coisa vai pegar, 20 anos de treino. Agora antes de ir para o ringue, nós vamos ver se a Tânia aceita o desafio aqui no Vale Tudo, as perguntas do TV Fama. Você aceita? Vamos lá, né? Aceita. Vamos embora. Qual foi a cantada mais quente que você já recebeu? Vem de tudo, vem até pedidos de casamento, vem umas coisas loucas assim. Você já fez um ensaio sensual para um site, você toparia a posar nua em uma revista masculina? Se for uma proposta legal, um trabalho bacana para uma revista legal, eu não vejo problemas. Qual é o perfil de homem que se enquadra no seu perfil? Ah, perfil físico, assim, fisicamente falando, não tem um modelo, assim, criado. Isso aí não me preocupa. Eu acho que o caráter conta muito, se a pessoa te respeita, se gosta do seu trabalho, se te ajuda, se é seu amigo, se é companheiro. Eu acho que isso é importante. Vamos para o ringue agora ver? Vamos, vamos suar um pouquinho mais agora. E o grande desafio vai começar agora. Do lado direito, Tânia. Tânia Oliveira, paniquete, 26 anos, invicta a três lutas e um mês de boxe. Do lado esquerdo, campeão, Bad. Adriano Verdele, 20 anos de treino. A luta vai começar agora, mas as imagens a seguir não são apropriadas para o horário.